Bom, pessoal, preenchido essa parte, nós vamos então para os dependentes, se houver dependentes. E aqui você pode pôr todos os seus dependentes. O que são dependentes? Pessoas que moram com você, que dependem de você, que você sustenta. Cabe ressaltar que se o seu dependente trabalha e tem renda também, você precisa declarar a renda do dependente. Isso aqui é muito importante, porque às vezes as pessoas colocam lá o seu pai como dependente, o seu avô como dependente, mas o seu pai tem uma aposentadoria, seu avô tem uma aposentadoria, então precisa declarar a aposentadoria deles aqui, tá bom? E aí fica caro muitas vezes. Então tem pessoas que fazem isso e caem na malha fina, vai cair na malha fina, porque a Receita Federal sabe quando o seu dependente trabalha, quando tem renda, às vezes tem um filho, um filho lá, adolescente, começou a trabalhar, registrado, ele está aqui como seu dependente, vai ter a renda dele que vai entrar. E aí você vê se compensa fazer junto com você ou tirar ele como seu dependente. Então é importante você fazer isso. Vamos ler essa instrução aqui, ao preencher essa ficha, o contribuinte deve incluir na declaração todas as informações dos dependentes relacionados, tais como rendimentos, olha só, tributáveis, rendimentos isentos, às vezes ganhou uma bolsa de estudo, ganhou lá um bem, de repente o seu filho ganhou lá um carro, vamos supor, tem que colocar aqui, direitos, dívidas, pagamentos efetuados, independente da forma de tributação, utilizando as deduções legais cabíveis ou desconto simplificado de 20% dos rendimentos tributáveis limitado a R$16.000. Então existe um desconto automático, aqui, aqui abaixo, vamos ver se você vê aqui o meu mouse, temos aqui, deduções legais e desconto simplificado. Se desconto simplificado, ele já dá um desconto geral. Aqui em cima você precisa colocar médico, todas as suas despesas para abater o imposto. Vamos lá então, vamos aqui na prática, novo? Você clica em novo, digita aqui, o tipo de dependente, aqui nós temos vários, companheiro com o qual contribuinte tenha filho ou viva a mais de 5 anos ou cônjuge. Então aqui é união estável ou casados, que tenha filho ou viva a mais de 5 anos. Se tiver filho, não precisa ter mais de 5 anos, já tem filho juntos, já prefigura união estável, ou viva a mais de 5 anos ou cônjuge. Então aqui você vai colocar filho ou enteado de até 21 anos, até 21 anos de idade, em 2021. Nós estamos fazendo aqui em 2022, das informações de 2021. Então completou 21 anos em 2021, beleza, ainda pode incluir, tá bom? Se vai completar agora ou completou 22 anos em 2021, já não coloca mais, tá? Filho ou enteado cursando estabelecimento de nível superior ou escola técnica até 24 anos. Então essa idade de 21 se estende até 24, se estiver cursando faculdade, escola técnica, tá bom? Depois 23, filho ou enteado em qualquer idade, quando incapacitado física e mental para o trabalho. Então aquele filho que é incapacitado fisicamente ou mentalmente, também continua seu dependente por quanto viver, tá bom? Então, irmão, neto, bisneto, sem a rima dos pais ou sem o sustento dos pais, a qual contribuinte detém a guarda judicial até 21 anos. Precisa ter lá um documento que você detenha a guarda judicial. Irmão, neto, também cursando estabelecimento, é de nível superior, também entra aqui. Irmão, neto, bisneto, sem a rima dos pais, a qual contribuinte detém a guarda judicial. Então temos várias opções, ó, pais, avós, bisavós, em 2020 receberam rendimentos tributáveis ou não até 22 mil. Então se os aposentados receberam rendimentos até 22 mil, esse ano na nova declaração vai mudar aqui o valor, sempre muda um pouquinho, tá bom? Mas fique atento a esse valor aqui, tá? 41, menor, pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie, eduque, a qual detém a guarda judicial. Tem que ter a guarda judicial, tá bom, pessoal? Pessoal, vamos lá. E 51, pessoa absolutamente incapaz, na qual contribuinte seja doutor ou curador. Todos esses são permitidos, colocar como dependente. Você vai colocar, então, o tipo de dependente, vou colocar aqui, a esposa, tá? A esposa. Vamos colocar aquele CPF da esposa, fictício, que nós criamos aqui, ó. Então, vamos colocar lá como dependente, tá? Beleza? Também nasceu 1º de janeiro de 1970, ok? Então aqui é a Maria, a Maria do João, pulando de tal, é isso aí, tá? Então, aqui já tem uma dedução que o próprio programa dá, ó. Pelo fato dela ser dependente, já tem um abatimento aqui, ó. De 2.275, tá? Mas esse abatimento não vale nada, por exemplo, se a esposa trabalha também, porque aí você vai ter que colocar o rendimento dela. Ok, colocamos aqui, vamos colocar mais um, vamos colocar o filho, mas você coloca quantos dependentes você tiver. Deixa eu criar um CPF aqui, fictício, pra o filho também, tá? Vou criar aqui, vou já colocando aqui. E o filho nasceu dia 1º de janeiro também, de 1990. Ok, já deu um erro aqui, vamos ver aqui? Eu acho que é por causa da idade, né? Ó, ele já vai acusar quando você colocar uma idade superior aos 21 anos. Ó, beleza, agora aprovou. Então, é filho do João e Maria, pulando e tal. Beleza, colocamos aqui já a esposa, o filho, e aí você vai colocando todos os seus dependentes. Tá joia? Até a próxima, então.